Estamos aqui, ó, os micos vêm tomar café de manhã, os miquinhos, aí eles vêm tomar café. Esse é criado aqui na natureza, aí todinho de manhã eles vêm, eles comem banana aqui, café. Opa, esse aqui é macho, ó lá, tem um no pé de mamão. Aí, fala um oi aí pra galera. Ei, Chico, olha aqui rapaz, ó o Chico aí, ó. Olha aí, ó o Chico. Aqui o filhotinho, gente, ó. Esse aqui é bebezinho, olha aí, ó. Vou dar um pedacinho pra você, toma aqui. Não morre minha mão não. Olha isso. Olha o papai, o papai deles, ó. Esse aqui é o macho, o chefe da família. Aqui, ó, filhotinho. Toma, vou dar um pedaço pra você, toma, pega aqui. Pronto. Aliás, turma deles. Eles vêm todinho de manhã, tomam café e vai embora. Aí, ó, lá. Toma aqui, chefe. Toma, chefe. Pega aqui, chefe. Esse aqui é o chefe da família, é macho. Cadê? Me dá aí um pedacinho pra dar pra eles. Aqui, ó. Pode ser banana, traz uma banana aí pra eles. Tá vindo todo mundo. Ó o Tante Mico. Olha aqui, olha aqui. Dá um oi aqui pro pessoal, ó. Olha aqui. Um oi pro pessoal. Tem uma com filhotinho lá em cima. Olha lá. Com os filhotinhos nas costas. Dá aí. Tá? Banana pra vocês. Dá aqui pra eles aqui, abre. É, abre essa banana aí. Vem! Puxa a casca da banana aqui, ó. Segura. Vai. Ei, não. Deixa a limição, se você vai jogar. Aqui, ó. Banana pra todo mundo, aí, ó. Aí. Toma aí. Isso. É a banana. Nossa, que dificuldade que é ela pra descer com aqueles filhotinhos que pede de... Jabuticaba. Opa. Já acabou? Toma, toma aqui. Aeço, molecadinha. Aeço. Come. Aqui, ó. Chegou banana pra vocês, ó. Come aqui. Aeço. A viagem chegou? Não, tá vindo. Tá lá no pé, lá. Segura essa banana aqui, pra eles não pegarem, não ir embora. Pode segurar aqui na pontinha. Aqui? É isso. Segura aí. Deixa eu ver se eu tô com a gente puxar aquela lá no pé lá. Ela não vai pegar direitinho, não. É porque aquela lá tá com dois filhinhos nas costas cuidando deles. Vai dar pra isso aí. Vai dar pra isso aí. Vai dar pra isso aí. Eles vêm todinho de manhã, e pras sete, oito horas eles vêm comer. Aí a gente dá a banana pra eles, fruta. Esse aqui é o filhotinho. Oi. Pode ter que abrir um pouquinho, mas dá a banana pra eles. Esse aqui, ó. Como eu falei anteriormente, anteriormente, esse é o pai da galera. Oi, filhinho. Olha aqui pro pessoal. Oi. Deixa eu dar um pedacinho de banana pra você. Toma. Ninguém tá te dando banana, chefe? Como aqui, chefe? Como isso? Esse aqui nasceu ano passado. Ela vinha aqui, a mãe deles vinha com eles aqui, ó. Olha o tamanho que ele já tá. Tem um aninho esse aqui. Calma. Toma. Dá banana pra ele. Pois é. Então é isso. Quem gostou, dá o like aí. Só dá um likezinho no vídeo.